Hoje nós vamos tomar um vinho com uma família super legal, a família do canal do Bora. Muita gente me chama de louco, mas loucura é não correr atrás do seu sonho. Meu nome é Luciano e junto com a minha família vamos viajar o mundo pelo mar, conhecer novos lugares e aproveitar tudo de bom que o mundo oferece para nós. Bora? Bora lá tomar vinho com eles. Luciano e a Fê, obrigado por receber a gente. Se vocês não conhecem o canal do Bora, acredito que muitos conheçam, mas se não conhecem está aqui embaixo o link. Eles pegaram a família toda e saíram num catamarã em aventura e fazendo um passeio pelo mundo. Aí você pode pensar, mas o que o canal de vinho foi fazer no Bora? Porque o vinho é uma coisa que me emociona, que me traz emoção. E o canal de vocês foi algo semelhante também. Porque não foi um canal... Desde que eu conhecia um ano atrás, mais ou menos, que vocês começaram, ali eu via muito mais do que uma família que saiu num veleiro. Você estava passando muito mais informação para nós, o carinho que você tinha com a família, a coragem que vocês tiveram de sair para uma aventura e realizar um sonho. Que a gente vê hoje que, poxa, quantas pessoas teriam condições e eles ficam... Arrumando desculpas. Você tinha todos os motivos para arrumar desculpas, né? Três filhas na idade escolar, vocês vão ver no canal, vocês vão amar o canal, é muito legal. A lola, a cachorra, quer dizer, tem um monte de empecilhos que você poderia arrumar, mas... Pra gente não saber navegar. Não saber navegar. Era o mais importante. Me fala um pouco do... como é que começou e qual o resultado que vocês tiram dessa primeira fase, vamos dizer assim. Ah, eu falo você primeiro ou falo eu? Eu vou falar primeiro porque depois você vai falar e eu vou falar depois. Eu falo pra galera depois. É um saldo extremamente positivo de tudo. De tudo. Tudo que a gente aprendeu, tudo. Para mim foi ter um ano, minhas filhas e minha família todas para mim. Porque a gente não tinha como sair da casa o tempo inteiro, como você faz aqui no dia-a-dia. Então, o tempo inteiro, cinco juntos, acho que esse foi o maior presente. Fora depois todo o aprendizado, que as meninas amadureceram, que era fazer tudo, era ajudar com tudo. Então, não tem... Apesar de que sim, teve momentos ruins, de que teve coisas que vão falar, ai meu Deus, não sei o que estou fazendo aqui. Óbvio que teve momentos assim, mas o saldo é totalmente positivo. Puxa, eu não venho de família de vilejador, não venho de nada. Eu venho do Rio de Volta Redonda, não tem praia lá. Foi com a família Churma, né? Acho que o Brasil inteiro, ele conheceu esse mundo com a família Churma. É que mostrava a família Churma dando a volta ao mundo. Pô, cara, que legal. Nesse momento, isso era um sonho, né? Tipo, até eu pra ir pra lá, foi tendo um longo caminho, né? Aí, eu lembro que em 2005, foi em 2005 que eu vim pro Guatemala ou 2006? Não, não foi. Em 2009, a gente tava mudando de país, a gente tava saindo do Brasil, a gente tinha morado na América Central, na Guatemala. Aí, a gente pegou uma semana pra passar em Angra, no veleiro do Capitão Guigermo. É, culpa dele. É, culpa dele, exatamente. Eu queria encontrar ele. E a gente gostou muito daquele negócio. Então, naquele momento, passou de ser um grande sonho e virou meio que um objetivo, né? Falei, poxa, foi em 2009, a gente fica 4 anos fora do Brasil, ganha uma grana e depois em 2013 a gente sai, né? A gente sai. Aí, a gente foi pra Guatemala. O que que eu fiz lá? Comprei um veleiro. Comprei um veleirinho pequeno, né? Pra gente aprender. Pra gente aprender. E o veleiro afundou. Você sabia? Você chegou a ler alguma coisa difícil? Não, isso eu não sabia. Essa é novidade. Aí eu falei, nunca mais se suba num barco, na minha vida. Mas o que que aconteceu, cara? Pois é. Aí foram algumas decisões importantes. Uma era começar, né? Eu era veleiro velho, tudo errado, nada funcionava. Era um inferno de barco. Eu vou abrindo o vinho pra gente aqui. Claro. É... Eu achei que não fosse abrir. Não. Vai demorar. Aí, eu contratei um capitão chamado Steve. Um capitão canadense. Que supostamente, nessa época, a gente não tinha luzinha. Era só a Lara Alice, pequenininha. E tinha o Choquito, que era um outro cachorro. Ah, era nosso cachorro. Era nosso cachorro da época. Cara, aí a gente foi passar o final de semana, Semana Santa, em Belize. Quatro dias. Cara, a gente não tinha chato, não tinha plodo, não tinha nada. Só tinha um papel. E o cara foi no olho. Não, vamos. Cara, hoje, entendendo um pouquinho mais do que antes, foi uma loucura o que a gente fez. A gente fez comprar em supermercado e ir embora. Foi tudo o que você preparou. Aí, na volta, cara, na volta para entrar no rio lá, chamado Rio Dulce, Ficou a noite, não tinha chato. Não tinha tormento. O cara se perdeu na marcação. O ventão, o barco ficou batendo na areia. Uma situação que lembra de algumas cenas do barco totalmente virado assim. A linguagem seria abernada, mas ele é abernada. As coisas caindo tudo em cima da minha cidade. Não, cara, e o equipo de música que estava nessa época, sabe que... Cachorro, parecia um gato. Cachorro, parecia um gato. Aí, cara... A gente fez 300 metros, né? Mas eu fiquei muito apavorado quando eu falei para o capitão, Steve, o que a gente faz se o cara é em inglês? I don't know! Se o capitão não sabe, está me enrolado. Aí o cara começou a dar aqueles tiros para cima, meio-day, meio-day. O raio também não funcionava. Nada funcionava no raio do barco, né? Aí eu liguei, cara, o Guatemala no país pequeno, para um amigo, conhecendo não sei quem, e mandaram alguém tirar a gente de lá, né? E uma das coisas que eu lembro da Fernanda falando, Fê, o cara é bravo pra caramba, né? O pé da vida com ele, querendo me matar, né? Fê, depois você brinca comigo. Pega os documentos, põe o jaleco, que a gente talvez tenha que abandonar o barco. Bom, mas aí, cara, depois então de ter um naufrágio assim com a família, eu falei, cara, o sonho foi embora, né? O sonho foi embora. Não vai ser impossível agora a Fernanda topar uma dessas. Aí eu sou insistente, né? Aí fui fazer um curso de cafeteria. Aí eu falei, Fernanda, o negócio é o seguinte, o segredo agora não é mais monocausto, agora é o catamarã. Tem muito mais estado, ele não vira. Eu sou vendedor, minha história com profissional é de vendas, né? Mas o catamarã tem espaço, é uma maravilha. Aí eu peguei a melhor amiga dela, com o marido dela, e fui fazer um curso de como aprender a belejar um catamarã no Caribe. Ficou a melhor amiga dela. Aí depois eu entrei na minha orelha, né? Aí, enfim, cara, eu fiz esse curso, né? Aí, puxa, várias coisas eram erradas, profissionalmente, mudei de emprego lá, voltei pro Brasil. Em 2015, 2014, sei lá, quando fiz 40 anos, aí a gente alugou um barco pela primeira vez, aí a gente foi, cara, a gente alugou esse barco no Caribe, não vou contar todos os detalhes, fiz um monte de bobagem. Eu fui xingado em oito idiomas diferentes. Vai ficar divertido. Lógico que foi. Vai ficar super divertido. Lógico que foi, mas porra... Aí, mas ainda não tava, no momento meu profissional não tava ainda, a empresa não tava bem, etc. Aí quando a coisa já tava mais ou menos boa na empresa, eu apelei. Aí a gente foi pra Polinésia, aluguei um barco lá por duas semanas. Aí, puxa... Na minha cabeça, na cabeça da gente, puxa ali, vou convencer minha família. Isso foi dois anos atrás, né? Aí na Polinésia não tem como, né? Já foi muito melhor, já fizemos muito menos bobagem. Ele tava mais confiante. Ele tava mais confiante. E deu, cara. E deu certo. Então acho que a... E o ponto final dessa história foi a... Engraçado, em dezembro... O jantar que a gente teve... Um jantar dos amigos conhecidos, que falaram, puxa, tem que conhecer esse casal, que esse casal também fez a mesma coisa, né? Aí foi o casal que convenceu a Fernanda em dezembro, convenceu, sei lá, e duas semanas depois tinha comprado bora já. Em junho a gente foi embora. Cara, foi muito rápido. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Aí deu a volta, né? Incrível, né? Vamos continuar falando. Mas deixa eu falar, eu tô abrindo aqui pra nós tomarmos um italiano, Voparo. É um vinho italiano da Vinicula Castorani, que é uma vinicula que a gente gosta bastante. Isso aqui é 100% Cabernet Sauvignon. Tem 12 meses de barriga, vocês vão gostar. Pus aqui pra você brindar. A Ni tá trabalhando. E é super cheiroso. Saúde, saúde. Saúde pra todos nós. Muito obrigado. Vocês tomavam vinho no barco? Todo dia, quando chegava essa hora, 5 horas da tarde, era cita obrigada a ver um monte do sol. Mais ela do que eu, né? Porque antes a gente não tomava tanto vinho assim. Não tomava eventualmente, mas a gente adquiriu o hábito no barco. Eu acho que não teve um dia que eu não tomei. Não teve? Não, acho que não. Estava me lembrando o outro dia. É? Porque eu via no barco, eu via que tinha um lugar lá, que tinha umas garrafas. Eu ficava imaginando, o que será que ele tem lá? Não, no Caribe era muito bom, porque tinha muito lugar com mercado francês, e a gente comprava bastante vinho francês. Só que comprar vinho francês, não tem a mínima energia. A gente comprava qualquer um. Mas dois lugares em específico, três que a gente comprou vinho, porque era barato, foi em Samartã, Bonaire e Panamá. No Panamá, a gente tocou o Bora pra um ano de vinho. Vocês fizeram essa aventura de um ano, que foi muito legal, que nós estamos acompanhando agora, né? E eu perguntei, mas você não respondeu no início. Tem outras previstas? Eu não falo ainda pra ela não, porque não é hora. A cabezinha dela se lembra. Cara, uma coisa que a gente sempre fez muito é viagem. Nossas viagens sempre são... A gente pra Itália, por exemplo, em vez de fazer uma viagem normal, a gente fez motorhome na Itália. Eu nunca conheci ninguém que fez motorhome na Itália. Na Ásia também tá. O Bora 2 vai ter. É isso que tu tá aí. Vai ter o Bora 2. Cara, mas pra você ter um barco, barco ou casa na praia, você precisa ter duas coisas, né? Tempo e o recurso financeiro. Então, eu tô esperando agora a próxima janela que eu vou ter bastante tempo pra poder convencê-la. Esperar a Larinha que tá ali olhando a gente. Você podia fazer faculdade à borda, né, Larinha? Senta aqui com a gente. Eu não sei se você tem essa noção de que vocês estavam passando mais do que uma aventura de mensagem pra quem tava assistindo. Realmente era mais. Cara, a gente foi indo. Tarraças, apanhando, aprendendo. Eu que sou pai de duas meninas, a bagagem que vocês deram pra elas, tudo que elas aprenderam, todas as experiências que elas passaram. Por exemplo, eu moria de orgulho com a pequena, com sete anos, ela fazendo a sopa para jantar. Eu não cozinava com sete anos. Ela tinha a capacidade de cozinhar, foram desenvolvendo habilidades que... E elas tinham função também, né? Não, cada um tinha função, exatamente. E eu mandava padeada. Não era assim também de boa fazer. Às vezes eu precisava dar um TATUM! Não, mas de repente eu não sabia nem como fazer, mas assim eu nem fazia, entendeu? Ah, cara, e uma coisa a gente conseguiu tirar elas, cara, o mundo de hoje é muito diferente do nosso, né, que a gente foi criada, né? Que só tá piano, jogando brincando boa, essas coisas, né? Então a gente conseguiu tirar um pouco delas essa rotina, essa... a facilidade do mundo de hoje, né, cara? As coisas são muito fáceis. Acho que o limite da internet, não porque a gente ficava regulando, mas porque não tinha mesmo, porque não tinha internet. Às vezes não tinha. A gente administrava escasez todo o tempo. Era escasez de água, escasez de internet, escasez de comida, porque a gente tinha que... Ah, não! Se hoje comer leite condensado, amanhã não vai ter brigadeiro, porque não vai ter lugar para comer. Eu não tenho de comprar. Escolhe quando vai comer brigadeiro. Tem várias pessoas fazendo aventuras bacanas, mas eu volto a insistir. A mensagem que vocês passaram foi muito bacana. No dia do seu aniversário, você escreveu um negócio que eu achei muito legal. Eu não me lembro se foi. Eu acho que foi. Acho que você postou isso daí. Ah, uma pedida e um desejo que tem tudo aqui. Ali você matou. É, que ele fica com um bom dia. Olha, eu só tenho que agradecer. Se a gente ficar aqui conversando, e espero que tenha outras oportunidades ainda, nós vamos ficar aqui muito tempo, porque tem um ano de aventura aí para a gente falar. Mas foi um prazer estar aqui conversando com vocês, batendo papo, tomando o vinho que nós vamos terminar ainda aqui. Mas isso é que é legal. E a ideia nossa é essa. E nós somos pelejadores, viu? Jura? É. Não fizemos aventura ou nada, mas a gente veleja. É cabo ou corda? É cabo, né? Pronto, provou, né? Passou na prova. Jura, agora estou jogando conversa fora. A cordinha é verdinha. Jura, aprendi inglês. Aí eu comecei a gravar, por exemplo, em inglês, o cabo é rope ou line, que é corda ou linha. O cara vai ver os velejadores raiz, sabe? Fala, é cabo, é cabo. Eu ficava pensando, porra, estou aqui fazendo uns vídeos bacanas. Não estou pedindo dinheiro para ninguém. E o cara está te espizinhando. Eu estou querendo, né? Na verdade, a gente estava fazendo para a gente mesmo, né? Mas depois eles entenderam o espírito. O legal é que muito velejador, casca grossa das antigas, né? Eu brinquei, inventei uma hashtag corda forever. Eu até fiz uma cabeça dessa, entendeu? Com certeza. Qualquer um pode ir lá e fazer. O cara se estrepar hoje em alto mar, ele tem que ser muito inconsequente ou muito burro, né? Como a gente foi os dois, né? Para mim a palavra mais importante, cara, e que foi realmente mais... que foi fundamental para a gente fazer, se chama coragem. Sem dúvida. A gente ainda não tem noção do que a gente fez. Não. A gente hoje, Fê, um ano atrás, estava no Facebook, a gente estava exatamente escapando do furacão. Quando, por exemplo, aparece algum problema aqui na vida real, e você fala, puta, eu puxei do furacão. Eu não sei o quê. Vou ter medo disso aqui. Ai, vai a merda. Hoje, se eu parar, Fê, para pensar para fazer de novo, hoje é medo. E tem horas que a gente se arrebenta no meio das trilhas, né? A última do Atom que nós fizemos é eu cair de cara no chão, me estatelando, assim, em slow motion, né? E... se você para para olhar, você fala, nossa, você bateu a cara no chão, o capacete rachou. Mas você vai olhar, você não faz de novo. Então o negócio é não olhar. A gente não vai, cara. A gente fica sentada na Netflix, né? Mas eu sou tão grato. Tô tão feliz de estar de volta também. Tô feliz de trabalhando. Tô trabalhando pra caramba. Tô feliz de estar de volta também. Mas aquela pendência que eu falava também. Puxa, essa pendência já é Jack. Essa pendência não terminou. Quando ele me convenceu, ele falava, eu não quero ter 80 anos, se eu olhar pra trás e falar, puxa, poderia ter feito, eu não fiz. Saúde. Bora lá. Saúde. Tchim, tchim. Bora pra próxima. Tchim, tchim.